Essa é a Letícia, uma apaixonada por marcenaria e que está sempre atenta quando o assunto é segurança. Afinal, não existe nada mais importante do que garantir a nossa saúde, não é mesmo? A Letícia sempre utiliza os seus EPIs no local de trabalho. A EPIs é a sigla para equipamento de proteção individual, que são aqueles dispositivos ou produtos que a gente usa para se proteger quando realiza alguma atividade de trabalho. Quando está na oficina, a Letícia nunca esquece seus principais EPIs, que são os óculos de proteção que ela usa para evitar acidentes com farpas de madeiras, pode serra, os protetores auditivos, porque dentro da marcenaria temos máquinas que produzem altos ruídos. Sendo assim, os protetores auditivos são equipamentos primordiais no dia a dia do marceneiro, porque expostos a esses ruídos a curto, médio ou longo prazo, sua audição pode ser prejudicada. Temos também os calçados de segurança, que podem ser tênis, bota ou qualquer outro tipo de sapato fechado. Assim, os pés da Letícia ficarão protegidos de pregos, quedas de equipamentos ou pedaços de madeira. E também, máscaras de proteção, pois nas muitas atividades dentro da marcenaria, existem inúmeros e minúsculos contaminantes, que ficam suspensos no ar. Sua saúde depende do ar limpo que respira, porém, quando outras substâncias estão presentes, você está sujeito a irritações, indisposições, problemas de saúde e até mesmo a morte. Por isso, é essencial o uso de máscara de proteção contra a poeira. E falando em oficina, o ambiente de trabalho também precisa oferecer recursos para a segurança de todos. Conheçam o EPC, que são todos os equipamentos de proteção coletiva, como, por exemplo, os sistemas de detecção e combate a incêndio, sirene de alarme de incêndio, kit de primeiros socorros, equipamentos de ventilação, fitas antiderrapantes para escadas, corrimões, placas sinalizadoras, iluminação, demarcação dos espaços das máquinas, botão de emergência nas máquinas. Viu só quanta coisa está aí para garantir nossa segurança, que a gente, às vezes, nem percebe? O uso de EPIs é algo tão importante, que existe uma norma regulamentadora, que faz parte da CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho. E essa norma é a NR06. É importante lembrar que os EPIs devem ser usados com responsabilidade, usá-los apenas para a finalidade que se destinam, responsabilizar-se por sua guarda e conservação, comunicar qualquer alteração que o torne impróprio para o uso, adquirir o tipo adequado para cada atividade realizada, treinar o usuário sobre seu uso adequado, tornar obrigatório seu uso e substituí-lo quando danificado ou extraviado. É isso aí, pessoal! Quando usamos os EPIs de forma correta e responsável, garantimos que as atividades serão executadas com eficiência e segurança. Mas a Letícia sabe que não adianta você usar os EPIs corretos, mas ter um comportamento inseguro no seu trabalho. Por isso, além de se preocupar com os EPIs e EPCs, ela também está sempre muito atenta aos possíveis riscos e atos inseguros. Sabe aquelas situações em que você, mesmo não estando ciente, pode colocar em risco a sua saúde e a dos seus colegas? Lembre-se, para cada tipo de atividade, são muitas as situações que podem causar acidentes. Por isso, antes de sair fazendo, analise a tarefa a ser executada e as possíveis ações de prevenção de acidentes. Faça como nossa amiga Letícia. Esteja sempre atento à segurança!